Olá, meu nome é Ana Carla Oliveira Leite e eu vou trazer, vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre o efeito neuroprotetor do exercício físico na memória. Então, o propósito da nossa aula, a intenção dessa aula é apresentar algumas das vias pelas quais o exercício protege melhor as funções cognitivas. Para isso, a gente vai falar um pouquinho sobre as recomendações da OMS, sedentarismo e como isso impacta na cognição, a doença de Alzheimer, que é uma doença que está muito relacionada com processos de memória, com déficit cognitivo, o que é memória aprendizado, qual é o efeito do exercício na estrutura cerebral, o efeito do exercício em diferentes tipos de memória e o que eu faço, o que eu faço com todas essas informações. Um pouquinho da minha história, eu sou desde criança sou atleta, o exercício e o esporte, eles me ajudaram muito em relação a como me comportar na sociedade, como interagir na sociedade, como agir em sociedade. Me mostrou também os meus limites e os meus potenciais, me ajudou muito a ter resiliência e, para o meu futuro, eu espero continuar trabalhando e pesquisando sobre exercício e saúde, porque eu sou apaixonada por essa área. A minha formação acadêmica, eu sou graduada em Educação Física pela Universidade Católica Dão Bosco, no Mato Grosso do Sul, sou mestre em Engenharia Biomédica pela PUC aqui do Rio Grande do Sul, especialista em Fisiologia do Exercício pela Ezefide, e agora doutoranda em Neurociência, finalizando aí no final do ano, numa parceria da UFRJ com o Departamento de Bioquímica da URGS. Tenho experiência profissional em gestão de academias, já fui professora de ginástica, já fui instrutora de academia, personal trainer, já trabalhei com treinamento juvenil e adulto de basquete, com a docência e com a pesquisa. Então, para a gente começar, eu gosto de começar falando da importância de ser fisicamente ativo, que é trazida pela Organização Mundial de Saúde, né, e inclusive tem o QR Code aí, vocês podem acessar o QR Code e ter acesso a esse documento. Então, assim, quais são as recomendações? Recomenda-se para que você possa se considerar uma pessoa fisicamente ativa, que você pratique pelo menos de 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica moderada, ou 75 a 150 minutos de atividade física aeróbica intensa. E aí, para benefícios adicionais, você pode fazer mais de 300 minutos de atividade moderada, mais de 150 minutos de atividades intensas, e um adicional aí de trabalho de força, pelo menos duas vezes na semana, com intensidade moderada vigorosa, envolvendo os principais grupamentos musculares. Então, eu quis trazer aqui para vocês, para falar sobre sedentarismo, sobre comportamentos sedentários, inclusive até coloquei ali o QR Code para vocês terem acesso a esse artigo, é um artigo muito interessante, é uma ideia muito legal. Então, assim, o que esse artigo aborda? Ele aborda que os comportamentos sedentários, eles são muito mais atrativos para o corpo, por conta do baixo consumo de energia. O nosso corpo, ele prefere poupar energia, porque a energia é o que nos mantém vivos, né? Então, ele quer guardar essa fonte valiosa para ele, que é a energia, para que a gente possa manter as nossas funções basais. Só que essa ideia, né, ela foi desenvolvida pelo corpo lá quando nós éramos caçadores-coletores, né? Então, quando a gente vem para essa era moderna, onde a tecnologia está super avançada, e a comida chega na nossa porta, a gente pode pensar nessa frase que ele coloca no artigo, né? Que a gente pode ser fisicamente nativo sem morrer de fome, porque antes, se a gente não caçasse, se a gente não comia, a gente morria de fome. Hoje em dia, a gente pode ficar no nosso sofá, que depois de uma hora chega o delivery, né? Que você pediu, chega ali na porta da sua casa, porque a gente não se dá o luxo nem de descer para buscar a encomenda na porta, né? Mas na portaria, né? Mas tudo bem. Mas o que essa inatividade física causa, né? Ela causa morte. A diabetes, ela causa doenças não transmissíveis, como a diabetes, cardiopatias, doenças neurodegenerativas, sobrepeso, câncer, e mais algumas doenças não transmissíveis, né? Naquele artigo que eu acabei de falar, das recomendações da Organização Mundial de Saúde, eles trazem esses dados, vocês podem olhar melhor. E muitas mortes poderiam ser evitadas, né? Se as pessoas fossem mais ativas fisicamente. Então, trazendo aqui, né, um link entre comportamento sedentário e cognição, é que pessoas que relataram passar mais tempo sentadas, deitadas, com comportamentos sedentários do que em atividade física, apresentaram uma atrofia do lobo temporal medial. Essa atrofia do lobo temporal medial, ela está ligada, né? Está muito associada. É um marcador de demência. E por quê, né? Porque essa região, ela está muito envolvida em processos de aprendizado e memória. Tem sub-regiões ali, como o hipocampo, né? Que é, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas que está extremamente ligado com o aprendizado e com a memória. E na doença de Alzheimer não é diferente, né? A doença de Alzheimer, então, ela é uma doença neurodegenerativa, progressiva, caracterizada pela perda de memória e comprometimento de múltiplas funções cognitivas. Essa doença, ela é caracterizada, né? Então, pelo acúmulo de placas beta-amiloide no espaço extracelular, que é fora da célula, e um acúmulo de emaranhados neurofibrilares, que é a proteína tal, fosforilada, né? Dentro das células. E o que que acontece, né? O que que isso causa? Causa um bloqueio do transporte de proteínas mitocondriais, do núcleo pra mitocôndria. Isso interrompe a cadeia de transporte de elétrons, aumenta a produção de espécies oxidativas, reativas de oxigênio, então, aumenta o estresse oxidativo, causa danos mitocondriais, e os neurônios, eles são extremamente, eles são, em sua grande maioria, dependentes de oxigênio, né? Então, isso impede o bom funcionamento do neurônio, causando danos sinápticos e apresentando declínio cognitivo. E esses pacientes, geralmente, além do declínio cognitivo, eles apresentam uma perda de massa, uma perda de volume do cérebro, de 20% a 30%, por conta dos danos sinápticos e da perda de neurônios também, que o acúmulo de beta-aniloide extracelular pode causar, né? A morte desses neurônios que estão ali na região. Então, o que que é memória e aprendizado? A memória, ela é a aquisição, a formação, a consolidação e a evocação de informações. O que que é cada um? A aquisição da informação, ela é quando a gente aprende a informação, né? A gente tem contato, o professor está dando aula, a gente tem contato com o conteúdo, aprendemos aquele conteúdo. Esse conteúdo, ele é processado, essa memória é formada, e a gente tem um processo de consolidação. Que é quando a gente vai gravar essa memória, né? Depois desse processo de consolidação, a gente pode evocar novamente essa informação. Então, eu vou lá estudar, eu vou lá olhar as minhas anotações no caderno, relembrar o que o professor passou na aula, eu vou estar evocando essa informação. E aí, para guardar essa informação de novo, eu tenho que fazer um processo de reconsolidação. Por quê? Porque essa informação, ela vai receber um update das novas informações que eu estou adicionando. E essa memória vai ser gravada com essa atualização, né? Então, o que acontece quando a gente tem um novo aprendizado? Quando a gente tem exposição a uma nova experiência, a uma nova informação, a memória de trabalho, que é uma memória que não deixa rastro bioquímico, não é armazenada em lugar nenhum, ela é uma memória que só, ela dá um senso para a gente de onde a gente está e o que a gente está fazendo. Ela fica se atualizando a todo momento. A todo momento eu estou lembrando que eu estou aqui gravando uma aula para o Congresso. Então, a minha memória de trabalho que está fazendo esse update, como que ela faz? É porque ela tem acesso a várias regiões do cérebro, então ela tem acesso a memórias pré-existentes, né? E essa memória de trabalho é quem vai determinar se a nova informação que eu estou tendo contato ela faz sentido ou não para o organismo. Então, a gente vai saber através dela se a gente vai aprender essa memória ou não e se essa memória, se ela já for conhecida, né? Se ela já é uma memória que já está ali gravada, qual é a relação dela com as coisas que nós já temos registradas ali no cérebro. Um exemplo básico disso é quando a gente tem contato com um inseto. Por exemplo, ah, nunca vi aquele inseto, né? Pensei e não conheço aquele inseto. Então, o meu corpo, o meu corpo, o meu cérebro vai tomar uma atitude onde eu vou fugir, né? Se eu chegar à conclusão de que esse inseto pode ser nocivo para a minha saúde. Então, mais ou menos como a gente aprende aqui. E como a gente grava essas informações, né? A gente depende de duas coisas, a gente tem duas coisas bem importantes para que esse processo de consolidação aconteça, que são emoções e repetição. emoções no sentido de que, assim, pode perguntar, mas muita gente, por exemplo, lembra da morte do Ayrton Senna ou do dia que o filho nasceu, ou do casamento, ou de uma formatura, ou do título do Penta Campeonato do Brasil, enfim, né? São memórias relacionadas com emoção, então são memórias extremamente fortes que ficam marcadas, que são consolidadas e que perduram ali por muitos anos. E esse processo de consolidação pode ser desencadeado também pela repetição, né? A repetição, você vai lá, tem aula de matemática, chega em casa, estuda matemática, faz as tarefas, faz e vai estudando, vai estudando e você vai gravando aquela memória. Então, o que é esse processo de consolidação? Ele dura até seis horas depois que você teve contato com a experiência, com a informação. O que ele faz? Ele faz uma modificação da eficácia sináptica. O que são as sinapses? As sinapses são as conexões, a troca de informação entre os neurônios através de impulsos elétricos. E essa modificação da eficácia sináptica, o que é? É, é o aumento dessas conexões sinápticas, é o aumento da sinapses em si, das sínteses proteicas que são liberadas para permitir essa comunicação, da síntese gênica para criar novas conexões, e etc. E aí vai. Também, esse processo de consolidação envolve a formação de engramas, que são redes de neurônios que suportam determinadas memórias. e também está envolvido com a integração entre os sistemas, entre as regiões cerebrais, por exemplo, memórias que contêm com o emocional, elas têm uma ligação ali de amígdala, hipocampo, outras regiões, nesse sentido. Então, tem uma integração entre as estruturas do cérebro que vão suportar determinada memória, para que essa memória seja consolidada. E, então, quando a gente fala de memória e exercício, a gente tem que falar de hipocampo. Por quê? O hipocampo é uma área muito importante para a memória, para a consolidação e processamento dessas informações, e é a região que tem os efeitos mais aparentes do exercício, é a região que mais sofre as modificações causadas pelo exercício. Então, a gente tem relatos que eu vou apresentar para vocês no decorrer dessa apresentação, que é aumento do tamanho do hipocampo, melhora da vascularização e da perfusão sanguínea na região hipocampal, mudanças na morfologia, estrutura, dos dendritos e das conexões sinápticas e como isso acontece, fiz uma troca muito rápida, mas como isso acontece, qual que é o efeito do exercício, então, no cérebro? Um dos efeitos aqui, uma das vias que a gente pode porrer, a gente pode falar, é das miocinas. O que são as miocinas? São citocinas produzidas, expressas, secretadas, são citocinas produzidas, expressas e secretadas pelo músculo esquelético, dependentes de contração muscular, então, atividade física ali, treino de força, treino aeróbico, envolver a contração muscular, tem a liberação dessas miocinas e de alguns metabólicos, como lactato, por exemplo. Essas miocinas e metabólicos vão chegar no cérebro e vão ter ações importantes na plasticidade cinática, na neurotransmissão e, consequentemente, na cognição. Além, né, dessas miocinas e metabólicos, a gente também tem os fatores de crescimento. Alguns autores consideram tudo como miocinas, né, mas outros preferem separar, eu tô preferindo separar aqui também pra ficar melhor de explicar cada coisa. Então, o que que acontece? O exercício, ele além da, ele tem esse efeito neuroprotetor, né, o exercício, ele constrói a saúde do cérebro, como tá dizendo no artigo, através de cascatas de sinalização de fatores do crescimento, né, através da indução desses, desses fatores de crescimento. Então, o que que o exercício faz, né, com essa via? Melhora e protege o cérebro de doenças neurodegenerativas, né, diminui a inflamação, a neuroinflamação, a inflamação sistêmica, né, e traz esses benefícios de plasticidade sináptica, neurogênese, função vascular e cognição. Então, o que que é, né? O exercício, ele tem uma melhora, né, ele tem os benefícios, ele apresenta os benefícios da diminuição da inflamação e da neurodegeneração através da plasticidade sináptica, da neurogênese, da função vascular e da consequentemente da cognição. Então, para começar um pouquinho a falar, vamos falar sobre cada um desses fatores do crescimento, que aqui no caso o artigo traz o BDNF, IGF-1 e o VEGF, vou falar de cada um, né, então aqui, o BDNF, né, como que ele age no cérebro, como que ele aparece ali no cérebro através do exercício. aqui com esse artigo eu vou juntar uma miocina, né, que é o que a gente falou primeiro, com as miocinas com fatores de crescimento. Então, o indivíduo vai lá, faz um exercício de longa duração e de baixa intensidade, ele vai ter um aumento na expressão de PGC1-alfa, que é uma miocina que está relacionada no metabolismo oxidativo. essa miocina, ela aumenta também a expressão de FNDC5-irisina, né, que é uma miocina dependente da PGC1-alfa, né, e essa miocina no cérebro, ela aumenta os níveis de BDNF, mas especificamente no hipocampo. Então, a gente pode olhar aqui no gráfico, né, no cérebro total não teve mudança na quantidade na expressão, né, mas no hipocampo o grupo que fez exercício teve uma expressão muito mais significativa de BDNF. E o que o BDNF faz, né, o que ele é tão importante? Porque ele regula a sobrevivência, a diferenciação e a plasticidade do cérebro, né, então ele está envolvido em vários processos, na verdade, que vão manter um bom ambiente, um ambiente saudável, um bom funcionamento. Trazendo aqui para uma condição patológica, né, essa miocina FNDC5, irisina, ela está diminuída na doença de Alzheimer e essa diminuição está associada a déficits cognitivos. Porém, né, quando há uma prática de exercício aeróbico, 60 minutos, 5 vezes por semana, por 5 semanas, foi observada uma reversão desses efeitos, né, do Alzheimer, então, houve de novo um aumento da miocina no hipocampo, né, teve melhora na plasticidade sináptica e impediu o déficit cognitivo, né, de novo, essa melhora aqui provavelmente está relacionada com um aumento de BDNF também, então, de novo, a gente traz ele aqui como um um fator de crescimento muito relacionado com a neuroproteção. E essa miocina, ela é um dos mediadores do efeito do exercício em modelos de doença de Alzheimer. agora falando um pouquinho sobre neurogênese e o fator de crescimento que está muito relacionado com a neurogênese é o IGF-1, né, o IGF-1, ele é um fator de crescimento que vai ser produzido no córtex, no hipocampo, no cerebelo ou no hipotálamo, ele tem ação na proliferação celular, né, aumento de novos neurônios e na diferenciação de neurônios, que isso é a neurogênese, e ele também age na sinaptogênese, neurogênese de novo, e na neuroplasticidade. Aqui eu trouxe um exercício, um artigo que tem a relação, né, do exercício com o IGF-1. Notem que os animais que fizeram exercício, eles tiveram um aumento, né, na quantidade de neurônios e digo aqui que esse artigo é feito com, e a maioria dos artigos, todos os artigos que a gente vê a nível celular, estrutura, tal, tem que ser com animais, tá? Então, aqui, os animais que fizeram exercício, eles apresentaram uma quantidade maior, né, de novas células, novos neurônios, em relação aos animais que tiveram bloqueio de IGF-1, mas que fizeram exercício, e os animais que só tiveram bloqueio de IGF-1. Notem que, apesar do exercício, o bloqueio do IGF-1 não faz com que tenham mais neurônios sendo formados ali. Só que a gente não precisa só da formação de novos neurônios, a gente precisa da sobrevivência, a gente precisa que esses neurônios, eles sobrevivam um tempo suficiente para se tornarem maduros e serem integrados da estrutura hipocampal, né, e exercer em sua função. Então, notem que o grupo que fez exercício, ele teve uma boa sobrevivência de neurônios. O grupo que fez exercício, mas recebeu o anti-GF-1, o bloqueio do IGF-1, não teve muita diferença do grupo que foi eutanaseado 24 horas depois. Mas, notem que o grupo que só teve o anti-GF-1, ele apresentou também um declínio muito grande na sobrevivência desses novos neurônios. Quase nada, quase nada sobreviveu aqui. Música Um estudo aqui com idosos, né, onde nessa idade há uma atrofia maior de regiões cerebrais, principalmente quando associadas ao sedentarismo, como a gente falou antes, né, então o que acontece? Idosos, né, esses 120 idosos foram divididos em dois grupos, um grupo fez exercícios aeróbicos, caminhada por um ano, e o outro grupo fez só alongamentos. O grupo que fez a caminhada por um ano apresentou um aumento no volume do hipocampo, né, de 2% em relação ao grupo controle, e a aptidão física foi relacionada com o tamanho do hipocampo. Os grupos que tinham, as pessoas com maior aptidão física tinham maior volume no hipocampo. Outro processo que a gente falou anteriormente foi a angiogênese, e a angiogênese está relacionada com o fator de crescimento DEGF, que é um fator de crescimento relacionado, que é um fator de crescimento vascular, endotelial, endotelial, vascular. Então, o que que é essa angiogênese? É a formação de novos vasos sanguíneos a partir de vasos sanguíneos pré-existentes. E a perfusão sanguínea, né, que quanto mais vasos sanguíneos a gente tem, maior a vascularização e melhora a chegada de oxigênio e sangue para as estruturas, essa perfusão sanguínea está muito relacionada com processos cognitivos, melhora nos processos cognitivos. Quando a gente relaciona com exercício, o que a gente vê? Exercícios de alta intensidade, que tem um aumento de lactato no plasma e no cérebro, eles aumentam também esse VEGF no hipocampo. E o aumento do VEGF no hipocampo tem um aumento da angiogênese e da densidade capilar, né. E, como eu tinha dito aqui, a perfusão sanguínea está relacionada com a combinação. E, falando em lactato, né, queria trazer aqui para vocês que o lactato, ele não é simplesmente um metabólito, como a gente está acostumado a ver, né, mas ele é um sinalizador de plasticidade sináptica. Então, o que acontece? Quando a gente faz exercícios de alta intensidade, que tem alta liberação de lactato no sangue, esse lactato chega no cérebro, ele atravessa a barreira hematocefálida. Chegando lá no cérebro, ele vai servir de energia para os neurônios que tiverem ativos, né. E quando ele chega servindo de energia para esses neurônios, quando ele é convertido a peruvato, ele, para essa conversão acontecer, a gente precisa também do aumento de NADH. O aumento do NADH muda o estado redox da célula nervosa e ativa esses receptores NMDA, né. Esses receptores NMDA, eles são dependentes de glutamato, que é um neurotransmissor excitatório, e eles permitem que entre cálcio dentro do neurônio. Esse influxo de cálcio, ele gera uma síntese de proteínas e de genes dependentes de cálcio, principalmente, dentre eles o BDNF, dentre essa síntese de genes e proteínas que acontece por conta desse influxo de cálcio. E esses genes e proteínas que são expressos, eles estão relacionados com processos importantes na consolidação da memória, né. Então, por isso que a gente diz que o lactato tem esse papel de sinalizador, de plasticidade sináptica, porque o seu consumo gera toda essa cadeia e toda essa produção gênica que melhora as conexões sinápticas. Ou seja, pra gente fazer um primeiro aparato de tudo que a gente falou até aqui. O exercício, através das contrações musculares, libera miocinas, metabólicos, fatores de crescimento que causam mudanças morfológicas no cérebro. Mudanças essas, neurogênese, que a gente já falou, angiogênese e sinaptogênese, que é a formação de novas sinapses. Sinapses são conexões entre os neurônios através de impulsos elétricos, vamos lembrar. E a formação e aumento das espinhas dendríticas, que também estão relacionadas com essas sinapses e com essa comunicação. Então, essas mudanças morfológicas no cérebro potencializam, melhoram a função cerebral, melhoram a conexão entre os neurônios, melhoram a cognição, o aprendizado, a memória. Aqui trazendo um pouquinho mais sobre o comportamento com estudos animais, que a gente, como eu disse antes, que a gente pôde avaliar, a gente, não. Os pesquisadores puderam avaliar a estrutura ou cérebro do animal, fazer testes bioquímicos. Eu digo a gente porque eu faço isso também, então é difícil não jogar para a realidade. O que eles fizeram aqui? Eles pegaram os animais e aplicaram uma única sessão só de treino de força. Um tempo depois dessa sessão de treino de força, eles eutanasiaram esses animais. tiraram o hipocampo e viram lá que proteínas que regulam a liberação de neurotransmissores, a formação de novas sinapses e melhoram a densidade dos espinhos dendríticos, essas proteínas estavam mais expressas, o conteúdo dessas proteínas estava aumentado em relação ao grupo controle. Então, o grupo que fez treino de força de alta intensidade, ele teve aumento de sinapsina, sinaptofisina e PSD-95. Qual que é a consequência disso? Os animais foram expostos, né, ao treino de uma tarefa de medo, eles aprenderam uma tarefa determinada lá de memória, e eles foram, fizeram exercício, né, fizeram o treino dessa tarefa, fizeram o exercício e 24 horas depois desse treino foram testados novamente, para ver se eles lembravam, para ver se eles tinham guardado, consolidado aquela memória. E os animais que fizeram treino de força, que tiveram esse resultado aqui, eles tiveram uma facilidade maior de lembrar daquela memória, né, que eles tinham aprendido. O mesmo a gente pode ver, no caso de animais, modelo de Alzheimer, né, como eu disse antes, o Alzheimer, ele tem impacto negativo nos processos cognitivos, né, Então, o que que eles fizeram aqui? Eles fizeram uma memória de reconhecimento, tanto de objetos, né, que é esse de cima, quanto reconhecimento social de um animal co-específico, né. Então, como que é essa memória de reconhecimento? Primeiro, eles habituam o animal a esse aparato experimental, para o animal diminuir o estresse dele em relação ao ambiente, né, e poder expressar a memória de uma maneira mais clima. 24 horas depois do último dia de exploração ali, de habituação, ele foi treinado. E como foi o treino? Ele foi exposto a dois objetos, e ficou ali cinco minutos explorando esses objetos. Esse é o treino. 24 horas depois, eles são testados. E o que que acontece no teste? Um objeto é trocado, então ele fica com um objeto familiar e com um objeto novo. O que que é esperado? Espera-se que o animal não explore tanto o objeto familiar, porque ele já conhece o objeto familiar, e explore mais o objeto novo, né, que ele lembre do objeto familiar. É o que acontece no grupo controle, mas não é o que acontece quando o animal é um modelo de Alzheimer. Ele não lembra do objeto familiar. Ele explora tanto o familiar quanto o novo. Mas os animais que fizeram, que treinaram força por oito semanas, eles tiveram uma melhora nesse desempenho cognitivo. Então, eles exploraram mais o objeto novo. Eles lembraram que eles já tinham conhecido aquele objeto familiar. No caso do reconhecimento social, que daí a gente troca esses objetos por filhotes, né, por animais mais novinhos, e aí os ratinhos exploram os dois animais, e depois eles são expostos a um animal novo, um animal familiar e um animal novo. Mesmo no princípio ali do reconhecimento de objetos. Os animais que são modelo de Alzheimer não lembraram quem era novo, quem era familiar. Mas os que fizeram exercício lembraram. Então, o exercício protegeu, né, ele resgatou esse desempenho cognitivo que os animais com Alzheimer que não fizeram exercício não tiveram. Aqui, para falar um pouquinho agora de animais mais velhos, né, com 24 meses de idade, que são bem velhinhos, eles também praticaram ou exercícios aeróbicos ou exercícios de força por oito semanas. Esses exercícios em conjunto, né, não combinados, mas esses exercícios, com seus resultados somados, aumentaram a expressão dessas proteínas, que são proteínas de plasticidade sináptica, né, e o aumento dessas proteínas aumentou, melhorou o desempenho na memória espacial. Aqui eu estou trazendo um outro tipo de memória para vocês. Por isso que vocês podem olhar que tem uma diferença no efeito do exercício aeróbico e do exercício de força quando a gente compara com esse outro tipo de memória. Então, e também porque aqui os animais são bem mais velhos do que aqui, né, aqui são animais adultos, aqui são animais longevos. Então, o exercício, o treino aeróbico melhorou o desempenho dos animais na memória espacial, na tarefa de memória espacial, né, que é se localizar, o animal tem que se localizar em determinado espaço. E os animais do grupo força tiveram um efeito menor aqui do grupo aeróbico, não sei se foi estatístico, se foi significativamente... Não sei se foi... Pô, que branco. Não sei se teve uma diferença significativa. Que loucura. Mas houve uma diferença significativa em relação aos animais longevos que não treinaram do grupo sedentário. Então, olhem que fantástica esse resgate dos processos cognitivos com o envelhecimento. Então, o que a gente faz? Falei de exercício aeróbico, falei de exercício de força. Então, assim, dependendo da idade, qualquer coisa, né, é o que a gente pode ver aqui. Como foi o desempenho cognitivo de animais adultos, de cinco meses de idade, e de animais velhos, de 25 meses de idade. Esses animais fizeram esse treino aqui, né, fizeram essa tarefa de memória, que se chama esquiva inibitória, que é o animal, quando ele é treinado, ele tem um tempo para descer dessa plataforma. Quando ele desce dessa plataforma, coloca as quatro patinhas no chão, ele recebe um choque. E aí dá um tempinho, tiram ele daqui de dentro. 24 horas depois, no teste, ele vai ser colocado de novo em cima da plataforma, e aí os pesquisadores medem o tempo que ele leva para descer dessa plataforma. Por quê? Porque dependendo da memória que ele consolidou ali, dependendo da força dessa memória, ele vai pensar muito bem se ele quer descer ou não, porque ele pode levar um outro choque. Isso quer dizer que ele lembra que ele levou um choque 24 horas antes, ele consolidou essa memória. Então, sem o exercício, aqui no gráfico A, a gente pode ver que o desempenho dos ratos mais jovens é muito maior do que os ratos mais velhos. Mas que, quando se faz exercício, independente do tipo de exercício, esses ratos mais velhos, eles têm uma melhora na consolidação dessa memória. Eles lembram melhor que se eles descerem, eles vão levar um choque. E no grupo de adultos, o exercício combinado, a combinação do treino de força e treino aeróbico, foi o que teve o melhor efeito ali na tarefa de memória. E jogando para o Alzheimer, mais uma vez, queria trazer aqui o efeito do treino aeróbico, do treino de resistência e do treino combinado. O treino aeróbico, seis semanas, três vezes por semana, uma hora, ele melhorou a memória de trabalho, assim como o treino de força, melhorou a liberação de GF para o campal, assim como o de força, não melhorou a expressão de fator de crescimento neural, nem o treino de força, não melhorou a sinalização para Alzheimer, que é pela proteína precursora amiloide, assim como resistência, não melhorou a beta-amiloide para o campal, mas melhorou no córtex, o treino de resistência melhorou as duas. O que eu quero mostrar com isso? Que no treino combinado, a gente teve melhor em tudo, teve melhor em tudo. Então, né, seguindo aquelas recomendações do início e trazendo alguns outros dois artigos bem interessantes, que seria muito interessante que vocês dessem uma olhadinha, a gente tem aqui algumas recomendações. Exercícios aeróbicos, recomenda-se que sejam feitos, então, treinos contínuos, de moderada intensidade e longa duração. E longa duração aqui é muito importante, porque dos artigos que eu trouxe para vocês e de mais outros artigos que a gente está acostumado a ler sobre miocinas, sobre exercício aeróbico, dentre outras coisas, os exercícios de longa duração sempre são os que têm os melhores efeitos, né? Mas os HIITs, que daí são de alta intensidade, também apresentam efeitos bem interessantes, né? E de três a cinco vezes na semana é aquela coisa, quanto mais exercício você fizer, melhor vai ser para o seu cérebro, né? Falando de cérebro, quanto mais, melhor. Exercícios de força, né? Com 50% a 100% da capacidade da carga, então, exercícios de moderada a alta intensidade, de 30 minutos a uma hora, duas a três vezes por semana. E aí, o treino combinado, que é o supra-sumo, né? Que você pode ou combinar exercício de força e aeróbico na mesma sessão, ou combinar na mesma semana. Para concluir, então, para fechar, para a gente fazer um, juntar tudo o que a gente viu aqui, né? Então, o efeito dos exercícios na memória vai variar de acordo com o tipo de memória, com o tipo de exercício, a intensidade e o tempo de duração, tá? Depende dessas variáveis, né? São efeitos diversos, né? O treino aeróbico e o de força, eles têm alguns efeitos diferentes um do outro, têm efeitos muito parecidos, mas têm efeitos diferentes um do outro, mas que se complementam. Então, a melhor estratégia é o treinamento combinado, né? Melhor estratégia para tratar e prevenir declínio cognitivo, para dar um boost na memória, é o treinamento combinado. E quanto mais tempo de prática, exercícios, com exercícios crônicos, melhores são os efeitos na combinação. Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês, espero que tenha sido uma aula interessante, a ponto de ser consolidada, aqui ficam os meus contatos, o meu e-mail, o meu arroba no Instagram, me sigam lá, qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem entrar em contato comigo, tá? Muito obrigada. e aí Música Música